Música E aí seus puto! A internet! A gente perde dias e noites em claro Pensando em conteúdos, pensando no entretenimento Tentando elaborar vídeos de qualidade Pensando em dias de gravação, noites em claro E vocês querem mais É ver a gente se lascar Penalidades em Saboadas 3 Errou! E hoje temos um time de peso aqui Como tem muita gente Temos aqui, ele Começar pela distância, quem veio de mais longe Jucanalha! Eeeeeee Aí ele veio de Minas, mas você é de Diadema Com vocês senhoras e senhores, Ebrerson Zonio Caralho, meu zonio Sabia que o seu filho é assim, ó Não! Não! Não é assim, ó Oi! Diego Freestyle! Olha aí! Olha aí! Está rápido ele aí Beleza! Ajoelhou e enxogue! Ajoelhou tem que rezar! Também temos ela! Também temos ela! Aleixavier! Por que você já está vindo? I'm sorry! Está se achando né viado? Dembélé! O Dembélé tem um canal no YouTube, ele está começando agora, o canal Zoeira On, o Dembélé é um cara espetacular! E você também! E também temos por último nosso goleiro, Lucas Bananal, não cai! Eu não caio! Não cai! Não cai! Não cai! Não! O goleiro tem que estar intacto, entendeu? Fica à vontade! Não escolhe, não dou! Satisfação! Eu vou tocar, você domina e sai! Sai que eu vou entrar! Sai que eu vou entrar! Não! 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 A boa é que não precisa nem lavar a bola! Vai de letra? De letra, meu irmão! Nossa! Deu uma raspadinha aqui na coxa, bicho! Vai com vontade! Vai cair! Vai! Vai quebrar o pé! Interessante! Sai! Vai! Vai lá no portão! Vem correndo de lá! Nossa! Vem correndo de lá! Vem correndo de lá! Vai! Vamos! Vamos! Oi, caralho! Oi, você não caiu? Como que o cara não caiu? Vem ali com a câmera lenta, a bochecha assim... É, aí! Tem um aqui, dá um aqui! AI, CAVADINHA! Tomou também a deforação! Tomou! Tomou! Tomou a bola! Caralho! Três toques no pênalti! Nossa! Ele foi com o Deco! Ha, ha, ha! Yeah, yeah, yeah. E aí eu vou! Mano, joga! Qualquer verdade mesmo! É, né? Surfamos. Surfamos? Para, mano! Vemos de coral! mano você tá em cima viado de cabeça pode pode é agora e de boné a gente vai usar os nossos lançadores acertar um dos alvos e o que tiver atrás de cada um a gente vai ter que fazer na nossa aula mas antes se liga em todos os lançamentos mas antes que se liga em todos os lançamentos de nerf fortnite já que esse aí quer cair vai ele mesmo que tá aí que tá aí dar dez giros depois chutar o vento ficou forte né na hora que tava correndo o vento me levou pra cá e eu voltei pra lá nós temos a mais potente de todas a liana clássica você que joga você já viu ela aí nós temos um lançador de elite entre nós julga do faroeste legal e você se lascou bem em chute de olhos vendados ae 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 o ver o vento o jeito da seca quando a gente não tomar um banho de câmera lenta vai ficar bem bonito sensual Não consigo abrir o olho É pra ir de olho fechado? Ah, aproveita e vai também Pode ir, vai também, a bola tá lá Pode só colocar a mão pra eu ver onde tá? Pode, pode Vai pra frente, vai pra frente Aí, tá aí, tá aí Pronto Aproveita que você não tá enxergando Pode chutar, pode chutar Lá vai, Diego, pra bola, pode ir Preparou, vai bater Agora vai, agora vai Preparou, Diego Vai, Diego Segura, segura, segura Vai, Diego Vai, Diego Tio, canalha Preparou Foi para a batida Limpou o nariz Correu Em cima da louco Beleza, vai Agora vai, agora vai Agora vai Ó, a sua você tem que fazer aqui, ó Você é hardcore Então essa eu separei pra você Essa é a RL Ela tem um dardo um tanto quanto diferenciado Um pouco mais robusta E se liga no barulhinho Vai os dois, vai os dois Qual perna você chuta? A esquerda Você vai ter que chutar de calcanhar com a perna não predominante Calcanhar com a perna direita Fala galera, sou Diego Freestyle e eu vim pra vencer E isso aqui tem tudo a ver com você Antes de chutar, você vai ter que fazer um Freestyle Top Lá no sabão Vamos ver, né? Show perfeito Aí meu garoto, é isso que a gente quer ver de você, pô Mete aquele golaço Mete aquele golaço Todos os lançadores são inspirados no jogo do Fortnite Essa aqui é a SPL Tem duas formas de brincar Você pode usar o item removível ou não Pegou, pegou Chute com as pernas amarradas Bom marra de jogador, ó Vai! Se sereia Mostra o detalhe dela carregando Põe ela pra carregar, ó o barulhinho A RL Ela é automática e lança até 10 dardos seguidos Manda outro lançador Aê! Ah, mas você já fez isso, não? Tá? Chute de letra É, treinou, agora vai valer Agora é, agora vai valer Agora vai valer, né? Foi! Deu um tapão no chão Não acredito não, é possível Essa é a PS Ela lança Quatro dardos mega Não é possível Eita, cara! Você é doido! Mira, cara! Ha! Ha! Acertar o travessão Ha! Pra finalizar O rei do travessão Vai acertar o travessão No sabão É só rima, meu irmão Eu também vou entrar nessa Vou entrar nessa também Valeu mais firme Eu quem acertei primeiro Eu vou entrar em 1999 Vai lá, vai lá Vai lá, vai chucanária Ele, 47 anos Aê! Vem dobiar Porque é a minha sina É a minha meta Julio, respeita a faculdade Nossa, mas o cara nem caiu Eu quero acertar Caiu, entendeu? Um negócio bonito Tá ao lado, ó Ai, quebrei o braço É o Demac Enfim Esse foi mais um Penalidades em Saboadas Deixa o seu like Se inscreva no canal E comenta aí Ai, minha bunda Muito obrigado a você que assistiu Deixa o seu like Se inscreva no canal O que você foi buscar aí, Ju? Tira, trai o baluio Nerf Fortnite É isso que vai fazer o seu Natal O Natal das suas crianças Mais feliz, mais divertido Me siga nas redes sociais Tá tudo aqui na descrição E amanhã, domingo Copa Youtubers Lá no estádio do Pacaembu Vai lá assistir Todo mundo aqui Pegou no olho, pegou no olho Pegou no olho Não foi na boca Então pode falar Nossa senhora Tchau Os caras tão me aloprando Tchau Deixa o like Acabaram comigo